As chuvas que atingem a região nordeste desde a última semana devem começar a dar uma trégua. A tendência é de diminuição das precipitações a partir deste fim de semana, segundo a Defesa Civil Nacional. Apesar disso, a recomendação das autoridades públicas é de que a população se mantenha alerta, porque ainda há riscos de deslizamento de terra, imundações e quedas de barreiras. Em Pernambuco, a Agência Pernambucana de Águas e Clima renovou um aviso meteorológico, pois na Mata Norte e no Agreste, 11 mananciais estão com capacidade máxima de acumulação e possibilidade de transbordo. Na Paraíba, chuvas de intensidade moderada devem continuar atingindo as cidades do litoral até a sexta-feira, segundo a Agência Executiva de Gestão das Águas do estado da Paraíba. Também há possibilidade das precipitações chegarem aos municípios localizados no Brejo e Agreste. Há em Alagoas chuvas em pontos isolados com maior intensidade no norte do estado, intercaladas com períodos de tempo seco e tendem a dominar o estado até o fim de semana. Já na região sul do país, a Defesa Civil Nacional também alerta para a probabilidade de queda de granizo nesta quinta-feira no interior do Paraná. No domingo, o fenômeno pode ocorrer no interior do Rio Grande do Sul. O Ministério do Desenvolvimento Regional recomenda ainda que os municípios se cadastrem no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Na ferramenta, é possível elaborar planos de contingência, registrar desastres ocorridos no município ou no estado, solicitar o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública, entre outras funcionalidades. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Roberta Lopes.